Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo onde a gente vai te ensinar não uma, mas duas receitas low-carb deliciosas. Então fica com a gente nesse vídeo até o final, porque você vai aprender duas opções saborosíssimas, tanto para café da manhã quanto para lanche da tarde. São elas... O pão de frigideira low-carb, super rápido, super fácil de fazer também e o cookie gigante low-carb. É uma delícia. Você vai ver. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos começar a fazer a receita agora mesmo. Então vamos começar com as nossas farinhas low-carb. Se você não sabe quais farinhas são low-carb, tem um texto sobre isso para você ver lá no nosso site. E essa aqui é a farinha de coco, tem cerca de 60 gramas dela aqui. Aqui a gente tem outra farinha, não é, Rony? Qual que é essa? A outra farinha que a gente vai utilizar aqui é a farinha de amendoim. Aqui a gente tem 80 gramas de farinha de amendoim. Você poderia fazer uma outra combinação, por exemplo, farinha de amêndoas no lugar de amendoim ou a farinha de amêndoas no lugar de coco, enfim, com o que você tiver à disposição. A gente quer mostrar para você que é possível você adaptar a receita conforme o que você tem na sua casa. Ainda nessa hora, vamos usar mais um pó da receita, que é o nosso adoçante eritritol. A gente está usando aqui, no caso, cerca de 100 gramas de eritritol. Mas você poderia utilizar cerca de 80 gramas de xilitol no lugar. E estévia, poderia, Guilherme? Olha, até poderia, mas eu acho que não vai ficar com o ponto certo, porque esses adoçantes em pó têm um volume, eles ajudam a massa a ter seu tamanho, sua consistência e ela também tem um retrogosto amargo que não é tão legal para a culinária. Mas sim, a estévia continuaria deixando o seu cookie low-carb, o que já é diferente a você utilizar um adoçante como aqueles adoçantes forno e fogão, que tem estévia e também tem maltodextrina, por exemplo, porque aí já não se encaixa na nossa proposta de dieta low-carb. Bom, aqui eu só estou dando uma primeira misturada para misturar todos os pós, não precisa perder muito tempo nessa hora, e já pode adicionar os dois ovos aqui. Dois ovos, com clara, com gema, com tudo, a gente vai usar eles na nossa receita. E também nessa hora, podemos adicionar 30 ml de óleo de coco, que são aproximadamente 2 a 3 colheres de óleo de coco, para quem não tiver a medida em ml. Bom, a gente misturou, tem uma mistura mais ou menos homogênea agora, e a gente vai acrescentar a graça de todos os cookies, um recheio especial. No caso, a gente vai utilizar gotas de chocolate 70%, aqui tem 100 gramas na minha mão agora, eu não sei quantos que a gente vai utilizar, a gente vai pôr cerca de metade aqui na massa, misturar, colocar a massa na assadeira e então espalhar alguns por cima da massa. Mas, enquanto o Guilherme mistura, ao invés de utilizar as gotas de chocolate, você poderia utilizar outra espécie de recheio, como por exemplo, algum tipo de oleaginosa, quebrado, macadamias combinam bem, nozes, castanha do Pará, cortadinha também, enfim. É, exatamente, você consegue criar vários tipos de cookie, vários tipos de recheio, baseado no que você quiser usar. Se você não quiser usar chocolate, pode usar, por exemplo, macadamias. Ou até mesmo um amendoim, que não é molhadinosa, é uma leguminosa, mas muita gente gosta, e um pouquinho dele nessa receita iria muito bem. Um pouco de pasta de amendoim, talvez? Talvez, iria bem. Enfim, cabe a você testar e descobrir o que você gosta mais. Agora a gente vai pôr a mistura numa forma que está com papel manteiga, você poderia utilizar, ter untado a forma com alguma gordura. E agora você tem uma escolha importante para fazer. Você escolhe se você quiser fazer vários mini cookies, que é legal, servir para várias pessoas, ou como é o nosso caso, a gente vai colocar tudo na forma de um cookie só, fazer um cookie gigante low-carb. Vamos ver como é que vai ficar. E você percebe que tinha ficado tudo em um bloco só, o Rani está espalhando agora, para ficar um pouco mais fina a massa e mais comprida. Isso vai dar um aspecto visual legal para ela, que ela vai ficar aquele cookie mais fininho e mais bonito, vai ficar maior na forma também, mas também vai deixá-la mais crocante. Então, se você quiser uma massa mais crocante, assada de maneira mais homogênea, aí você pode fazer assim, deixar ela mais fininha. Se você quiser deixar o meio dela meio cru, talvez você goste um pouco disso, não sei, aí você pode deixar um pouco mais alto, que não vai assar tão bem, tão por igual. No caso dessa receita, a gente vai deixar fininho. Bom, olha que bonito ficou, ficou um cookie grandão. A gente tem que levar no forno agora para ele virar um cookie de verdade, assado, gostoso. E a gente vai mostrar para vocês como que fica. A gente vai levar ao forno agora pré-aquecido em temperatura média. No caso, o forno está aqui em 230 graus Celsius, por cerca de 15, 20 minutos. É claro, a gente vai dando sempre molhada, faz o teste do palitinho e vê quando que está bom. Mas enquanto ele vai ao forno, a gente vai fazer uma outra receita para você. É o nosso pão de frigideira. Fica ligado e vê como que é fácil. A nossa segunda receita é um pão de frigideira low carb, super rápido e fácil. Ele vai com poucos ingredientes que a gente até já usou na outra, por isso vai usar até o mesmo bowl, para pavor dos mais puristas na cozinha. Aqui a gente vai utilizar cerca de 45 gramas de farinha de amêndoas, 48 gramas, se não me engano, que tem aqui de farinha de amêndoas. Você poderia utilizar um mix entre farinha de amêndoas e farinha de coco, por exemplo. Cerca de 30 gramas de farinha de coco e 10 de farinha de amêndoas. Por aí vai, misturando conforme estiver à sua disposição. Hoje a gente vai tentar fazer só com a farinha de amêndoas, para ver o que dá. E claro, também vamos utilizar um ovo. Agora vamos começar a misturar essas duas coisas aqui. Também vamos colocar uma colher de chá de fermento, no caso aqui eu tenho fermento químico. Também vamos colocar sal. Se você quiser um pão doce, né? Se você quiser que o pão fique um pouco mais adocicado, você não precisa pôr sal. E também, por fim, precisamos colocar cerca de uma colher de sopa a duas de água. Isso para o pão ficar fofinho, né? Exatamente. Se você não colocar a colher de água, ele não vai ficar tão fofinho, tão airado. A gente sabe que muita gente vai reclamar que a gente usou o mesmo pote, usando o mesmo negócio para mexer, né? Mas a verdade é que aqui a gente faz a low-carb da vida real, certo? Aqui a gente não tem tempo de ficar lavando um monte de louça, pegando um monte de pote bonitinho que combina com a cor do talher e tudo mais. Aqui é para quem não tem tempo a perder na cozinha, mas quer comer bem, né Rob? É, exatamente. A gente optou aqui por fazer as receitas as duas juntas ao vivo para você aqui, utilizando o mínimo de recipiente possível também. É porque a gente queria mostrar que é possível sim você fazer low-carb, fazer comidas gostosas, o pão para o café da manhã, o cook para o café da manhã ou para a sobremesa de maneira rápida e fácil no seu dia. O mesmo que para o Leite da Tarde, a gente está mostrando as duas receitas juntas porque elas vieram juntas nessa exata proposta de facilitar a sua vida, de fazer uma comida low-carb gostosa, saudável, prática, que é a proposta do Box Low Carb. O Box Low Carb é um programa de assinatura do Sr. Tanquinho que te mostra como fazer receitas low-carb gostosas, vai te ensinar a cozinhar, se você já sabe, vai só aprimorar seus talentos mandando os ingredientes e as receitas exatas na sua casa. E não vem só um pouquinho não, né? A gente está fazendo só um pão aqui, mas vem muito mais no Box, né Rob? Pois é, o Box Low Carb envia o suficiente para você, quem era assinante do Box Low Carb neste mês, receber o suficiente para fazer quatro pães igual a esse, que a gente vai fazer agora, você vai ver como vai ficar, e mais duas receitas inteiras de cookie, igual essa daqui que está no forno agora. Ou seja, bastante receita para você comer sozinho, durante ao longo de vários dias. Não tudo de uma vez só, né? É, obviamente. Ou então para você compartilhar com quem você quiser. E claro, se você quiser saber mais sobre o Box, é o primeiro link aqui da descrição desse vídeo. Vale a pena você conhecer, se você se interessou por essa proposta, de ter receita gostosa que a gente selecionou, já vai te mandar os ingredientes relacionadinhos na sua casa todo mês, para você só fazer aqui rapidinho, tudo prático também para você, e intergustar com sua família, surpreender, sua namorada, seu marido, enfim, seus amigos, parentes, enfim, continue emagrecendo, mas comendo coisa gostosa. Claro que é muito bom comer carne com salada, mas na vida não é só isso, e a sua vida low-carb pode ser muito, muito mais. Assina o Box Low-Carb, você não vai se arrepender. Bom, agora a gente vai fazer o pão aqui na frigideira. Vamos pôr toda a massa na frigideira untada. A frigideira, no caso nossa, está untada com azeite, você poderia ter untado com manteiga, ou então até mesmo com óleo de coco. A gente falou mais sobre os melhores gorduras para untar em um outro vídeo. É interessante notar também que quanto menor for a sua frigideira, maior vai ficar a altura do seu pão, né? Então aí, dependendo do seu gosto, é melhor você optar por uma frigideira menor de diâmetro, ou maior, ou então, se você tiver uma frigideira pequena, você pode pôr metade da massa de cada vez, enfim, você entendeu a ideia. Vai do seu gosto, é claro, se você comprou o Box, vai vir muita, muita coisa pra você fazer vários experimentos com pão pra você descobrir qual jeito que você gosta mais. Porque a ideia é você comer o que você gosta, né? Não existe uma fórmula fechada de pão low-carb. O que existe, sim, são receitas deliciosas como essa. Bom, aqui ele vai ficar na frigideira em fogo alto por cerca de 2 minutos, mais ou menos, cada lado, ou nem isso. Você fica de olho pra não deixar queimar o seu pão, né? E aí você, depois que ele estiver já totalmente firme, que é desolidificado, você pode virar ele pra tostar dos dois lados igualmente. Bom, a gente fez ao vivo o vídeo pra você, ficou muito, muito legal as receitas. O pão aqui, ó, fofinho, gostosinho, e o cookie gigante, muito legal. A gente vai provar e vai te falar o que você precisa saber antes desse vídeo acabar. Hum! Muito gostoso! Caramba! Não, não, não. Não conheço nenhum como de forma que seja melhor que esse. Mas, de fato, não é. Esse é um pão fofinho, gostosinho, macio. Olha aqui como fica a textura dele. É bem gostoso, bem fofinho. Com uma manteiguinha ou presunto e queijo, isso aí vai embora. É um lanche maravilhoso. Até tem que tomar cuidado pra não acabar comendo uns 10 desse aqui, né? Que aí também não vai ter low carb que vai resolver a sua vida. É, mas eu acho que vai ser difícil comer 10 de você comer devagar porque ele dá bastante saciedade. É verdade também, é bem saciante. E agora, é hora do cookie, né? Olha que bonito ficou esse cookie, ficou gigante. Vai surpreender seus amigos, familiares. Coisas que só o box low carb proporciona pra você. Bom, o link pra comprar o box low carb tá aqui na descrição. Lá vai ter uma página com tudo que você precisa saber. Exatamente, gente. Cria um plano de teste, vai ser interessante pra vocês. Se você tá em dúvida, ah, será que eu vou gostar? Será que não? Vem muita receita. Tem um acessório que a gente manda que é surpresa todos os meses. Vai mudando e tal o nosso brinde. Ou é um brinde culinário também pra deixar a sua comida mais gostosa. Então são coisas sempre pra você incrementar a sua cozinha e vai mudando e tal. Mas se você não quiser brinde, se você não quiser duas receitas, a gente tem um plano de teste. Uma receita só, frete grato pro Brasil todo, o resto da sua vida. Então tá valendo bem a pena. Clica no link pra você conhecer esse projeto. Não, foi incrível. Essas duas receitas ficaram incríveis. Nossa, o clube ficou sensacional, crocante na medida. Nossa, tá uma aderência. Realmente, nossa. Um dos melhores cookies que eu já comi na minha vida. Contando todos, low carb, sem ser low carb, que eu comi, que eu fiz, que eu provei em loja de cookie. Tá muito bom. Não, essa aqui compete com os de loja de cookie mesmo, mas com certeza é melhor que aqueles que você compra pronto no mercado, né? Que compra ele atacado por... Muito melhor. Nesse comparando, na verdade. Nesse comparando. E no box, a gente não mandou o suficiente pra você fazer um cookie, mandou pra fazer dois cookies de jeito igual desse. Então, realmente, pra você compartilhar com a sua família, com seus amigos, namorado, mulher, filho, filha, professor, quiser fazer um agrado pro chefe... Todo mundo. Realmente, é muita, muita coisa que o box low carb proporciona pra você. Clica lá no link. Bom, então a gente espera que você tenha gostado dessas duas receitas. Clica no link aqui da descrição e a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço... Do Senhor Tanquinho. E antes de acabar, clica aqui do lado pra ver um outro vídeo do box que a gente fez também mais receita boa. E se inscreve no canal naquele tanquinho ali.